Mercadinho na Zona Sudeste, aqui de Terezina. Lá houve troca de tiro, bala, 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 bala. O cidadão reagiu e baleou os criminosos. Se é Carlos Conquilson, Johnny, na tela do MN 40 graus. A nossa equipe acaba de chegar aqui na rua Mestre Zezinho, residencial Hugo Prado, Zona Sul de Terezina, Polícia Militares da Força Tática e também o Instituto de Medicina Legal, já estão aqui no local onde um carro foi encontrado por populares e a Polícia Militar foi acionada. Portanto, tanto a Polícia Militar, os policiais militares do 6º Batalhão foram acionados com uma força tática, estão empenhados aqui em tentar resolver esse assunto. Aqui, na verdade, aqui um carro foi localizado e um corpo também foi encontrado. O carro agora, nesse momento, está sendo periciado pela Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica. Também estão aqui os peritos da Polícia Civil, estão aqui na tentativa de identificar esse homem que foi alvejado e morto dentro do veículo. Uma outra informação é de que uma outra pessoa, possivelmente o mesmo carro, esteve minutos antes na porta do HUT, também deixando. Ou seja, os criminosos retiraram do veículo um homem que também foi baleado. Ele baleado, os agentes de portaria viram a situação, logo acionaram os marqueiros e rapidamente conseguiram levar o homem baleado para o centro cirúrgico. A gente chegou no local, já se encontrava esse corpo. Sobre esse problema lá do HUT, aí já foi outra guarnição. Eu sei que quando a gente foi acionado, que tinham abandonado esse carro aqui, e aí a gente, ao chegar, encontrou esse corpo dentro do carro. Até o momento, as informações estão desencontradas. Isso, isso. Até o momento, pelo menos a Polícia Militar não tem o que falar nesse caso. Nesse caso, vai. Tem informação que eles teriam participado de um assalto? Chegou para vocês essa informação, comandante? Não, eu não posso confirmar essa... Anda vários comentários aí nos grupos, né? Mas a Polícia não pode afirmar essa situação. Bom, esse assalto que aconteceu na Zona Sudeste, na região da Taboga do Pó Ferrado, é justamente por isso que as informações estão desencontradas. Mas a Polícia Militar, presente aqui nesse caso, esse corpo. Isso, pelo menos a tática do sexto, a nossa situação foi essa. O corpo encontrado dentro do carro, e o carro... A gente não... A gente estava em dúvida, mas já levantamos, o carro é roubado. Roubado. Foi roubado quando? Já se tem? Não, não. Não se tem essa informação. O carro já foi confirmado que o carro é roubado? O carro é roubado. No momento, os demogadores do Instituto de Medicina Legal estão aqui fazendo a moção do corpo desse ano que foi executado dentro do perigo. O corpo será encaminhado para a sede do Instituto de Medicina Legal para os procedimentos capítulos.